Abertura 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 Seguindo pela primeira vez da que eu vou dizer que o 008-00000000, todos nós nos ensinamos com sempre em um negócio desde o 008-00000000, a partir de 965. Foi muito desenvolvido no 4 anos. Ainda é isso continuando, porque aquilo está começando como o 4 anos. Não é isso. Depois disso, o que acontece tempo, no Brasil o que tentou Sharon e Dona Esses na escola, e deve fazer a PCPNDT e também fazerem uma profissão do PCPNDT e também fazerem uma profissão do PCPNDT e também fazerem uma profissão do PCPNDT. Essa é a prova de mim. Bem, você pode ser mais profissional do PCPNDT. Quando você está me fazendo uma profissão do PCPNDT, você pode ser mais profissional do PCPNDT. Então, vamos lá. Um... A primeira coisa, que eles perguntaram, mas a parte de que eles me fazem um A parte de que as escuros, um 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 o um um Eu também tenho que fazer isso. meル a gente antes de ficar em homens e dizerательно, no, não tem gente. Nós temos uma chance de chegar atrás de uma área de repartimento, quando é uma área de repartimento, é só que o benefício estamos deixando, não tem nenhuma situação. You start with a woman's welfare ou é, ou tem família's welfare e não tem quanto. We vir a família afirmar com as bandas, para sermos erando de rígных futejos e sobre isso. Se immediate receber as bandas, por isso é uma família. Se poderámos. Se poderámos dar à sua vida, dançarão e mandame. E aí, o que é isso? Então, isso também é a LINE DEPARTMENT. Nós, como se precisar de as pessoas, e ter mais pessoas, e ter mais pessoas, eles terão de as pessoas. Então, você está em casa. Então, você está em casa. Então, você está em casa. A pessoa que não está em casa, não está em uma situação, mas, você não está em casa. Você não está em casa. Você está em casa. Você está em casa. Então, o que é isso? mas não se sentiu. O que está acontecendo, o que está acontecendo com mãe, a ter a segurança da segurança, o problema está acontecendo, a fone está fazendo, o que está acontecendo, o que tem que aprender a ir a segurança a segurança no caso. A segurança não é. O que eu estamos fazendo, é que, o que tem que aprender a ser, o que ficaram? Então, s nuclear que é bom está acrícola dando esse jeito. É só que SSY stock is praia. Sao assim que eu estou fazendo essa uma questão de viola é porque o que eles estão disponíveis esse problema para você E aí, o que é isso? A gente precisa de um ano, quando um ano, a gente precisa de um ano. A gente precisa de um ano e que o ano. Então, esse ano tem um ano que ele é bem feito. Então, o que eu acho que é um ano? Então, eu vou fazer um ano. Como é? Um ano. Como é? Um ano. Então, o que é isso? Então, eu acho que o que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Então, eles estão recebendo o pastor e-tra-e-e-e, e-tra-e-e-e e-tra-e-e-e-t, que estabelece a saúde. Então, o que responde a todos? Nós, todos respondem bem, primeiro, um escola. Quando os professores, também o professor, eles falam que eles falam muito, e eles falam muito muito, eles falam muito, e eles falam muito. Eu já sei que todos os nossos homens assumem, não sei, ainda não sabendo que todos os homens estão Então, um, cada dia está chegando ao meu dia. Ok. Quando ele está chegando ao meu dia, eles estão indo indo para a vida. Um, depois o meu dia está começando a partir, então eles estão indo para a vida. Então, eles estão indo para a vida, então, o meu coração também está indo para a vida. Mas quando eles estão indo para a vida, eles estão seッindo no mundo. É uma coisa mais. Sim. Isso é um problema. Na게 das pessoas, os professores estão em casa, a gente tem um milho e um milho. Um.. Um.. Um... Um.. 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 As pessoas que sejam a quem estão brilhados, 而 eles forem um mais em que a mãe, eles forem as pessoas fralhas, e os outros. A questão de que eles estavam problemas sobre isso, as pessoas disso, em que reagiam a das pessoas? A pessoa não tem que dizer isso não é, ele está num mundo que, ele está num mundo único. A pessoa também tem que ela está no dia do risco, 6 anos atrás, 7 anos atrás, 7 anos atrás, 5 anos atrás, 7 anos atrás E mesmo que as pessoas nos ajudaram a fazer estaagem aqui Não, tenho certeza que as nossas casas, mas eles falam como é o que ela saiba. Nós estamos perguntando todos os dias. Hoje é um dia 3 anos. Hoje tem uma cidade de medir. Mas o dia fazer tudo isso, a gente faz uma vez, então quem tipo de medir a manhã chega em casa, alguém desce manda se dar de um dia, porque ela fez uma coisa mais alta. Ela diz para de um dia. Então, a gente faz um dia. Eu sou me maioria dos dias de mim. Alho com você não recebeu. você está fazendo isso? Sim, sim.. Perceba de um pouco após um pouco sobre isso. Se você gostar aqui dentro dos dias de mim, Quando真ha mudou, não está tudo cura porcato. Você não está falando de mim. Vocêija sua roupa, você o pai, dá um pouco para passar. Ok. Isso, você está preocupado por causa. Você está acostumado por causa. muito tempo ou não. É um ano que você acha. Main thing as mamãe lula Arroghia karvayan aharo Opao amada Eravindos com a families Baga o tete Ia fast food Nii púrthi ga Avaiait chamey Andi aonde Apoid and jari Bohand Theravath Eipedu E Rakshana Theravath Chadu E nishpathiki Guri enche Maatrad kundang Maanam Orerál Oka 1 Ada Sissu E E Prapanchan Adukupet E Rakshana Ondi Ano Então, o que você está fazendo isso? Life é um cando, não há ninguém. Depois disso, devia ter uma primeira primeira coisa. A primeira pessoa queIncinta é uma pessoa que está feliz, vai crescer na primeira pessoa que está feliz e cando com os primeiros. Segura a primeira pessoa que está feliz e tem que ficar feliz. Nunca estava feliz e tem que ficar feliz a sua vida. Está feliz e tem que ficar feliz em ter dejo. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? É uma repórção que eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer o pai de pai a saúde, que eu tenho que dizer. Ok. Ele tem que dizer que não tem não me asseração, mas o meu tipo. Ele tem que me Deputy. Ele tem que dizer que ele tem dono. Eles têm que estudar as pessoas. As pessoas do que vivem, as09 nightEira, e tem que também crescer. Sim. Então, as pessoas estão bem como ubicinos. Em situação. Em uma idade? Quem tem uma espada? Não se espalha? Agora, eu não tenho oi. Não, 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 não. para fazer o meu país para dizer que este mundo está se relacionando ao estilo de ter paz. E se alguma coisa sobre isso, não tem todos os homens que estão aqui? Estes há People comecem para dar as se desculpas de ir a tomar presidencial. O que são, vocês vêm de ver como as coisas. Nunca seja uma criança, e não há uma criança. Eu estou falando que ela está muito feliz. Você não está tendo quando se alcançar a eseas as coisas. Por que você resta um alcançar. Você está começando a um alcançar. Quando você está começando, Então, os pais se atenderem na verdade, quando não se movimentar, o que está sendo feito para ele. Um... Os pais, se todos os pais não nos empoweriam. O que o pais não que nem se aproxima a mira, ah... Então, você está falando de a minha fila. Quem não se trata com a minha fila, você está nisso aí. Aí você está dizendo que é a minha fila para o teu carro, quando você está comendo a pino. Então, se você, você tem um o teu toque e veto em que você tem uma tragédia, deve ter que fazer na tua vida, você tem uma colapia. Então, se você tem um anúncio teca para ver o que existe. E se disseram, eu não sou mais legal. e a gente está fazendo isso. Isso vai acontecer. Poxo, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso? Para isso, eu acho que muitos dos trabalham com a gente, eles estão fazendo isso. Os pais não estão fazendo isso, mas não estão fazendo isso, não tem que fazer isso. 18ordnung para ter finalmente uma onda de uma uma paixinha, uma gente comואן para ser um vivo na nossa vida, somos humanos, estamos no mundo, então Even Ele nos Estados dois lojas. Ok. Então o que o que está fazendo é? É imediato que o que está fazendo é uma situação. É que é uma coisa que está sendo arrestada. Right. Não podemos ver se estou falando , qual é a história que está sendo E aí E aí